Caralho, ae mulher, grava bem o nome dele Mastro de Belo Horizonte, é o DJ TL, MPC Elas matam aula pra fuder, elas são muito malucas Hoje eu vou comer as estudantes que não estudam Hoje eu vou comer as estudantes que não estudam Hoje eu vou comer as estudantes que não estudam Tá vindo, tá vindo Pra fazer amor Pra fazer amor Pra gente fuder Pra fazer amor Pra gente fuder Pra fazer amor Pra gente fuder Bate, 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 bate Bate cachorro, tá no palco com vontade Bate, 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 bate Bate cachorro, tá no palco com vontade Tá gostando né piranha? Tá gostando né safada? Ó mete bala, mete a pica É o bandido, os metedores Caralho, toma leitada, leitada Toma leitada na cara safada Toma leitada, toma leitada, toma leitada Toma leitada na cara safada Toma leitada, toma leitada na cara safada Toma leitada, toma leitada na cara safada Toma leitada na cara safada Toma leitada na cara safada Transcrição e Legendas Pedro Negri